O mundo evoluiu. Hoje em dia, ninguém é mais uma ilha. Todo mundo vive conectado. E como utilizar essa conexão para ajudar o próximo? Simples como um toque. Através de mensagens instantâneas, jovens se unem para fazer o outro sorrir. O sorriso começou de uma forma bem inusitada, porque a maioria dos participantes, ninguém se conhecia. E foi pelo grupo do WhatsApp, né? Aí foi chamando um, chamando outro, acabou que formou aquela galera. Aí a gente marcou para o dia das crianças. Aí a gente, um tempinho antes, a gente juntou o brinquedo, fez as arrecadações para poder levar lá para o orfanato. E no dia foi que todo mundo se conheceu. Aí depois daquele dia, daquela tarde, todo mundo se apaixonou pelo trabalho, pelas crianças e ninguém mais quis parar, né? Aí desde então, em outubro, faz um ano que a gente visita o orfanato, hospital, asilo e está sendo maravilhoso. Atualmente, a gente tem quase 50 pessoas no grupo. No início eram só 12. Saíram algumas, mas aí foi entrando muita gente. A gente tem quase 50 pessoas. Muita gente quer entrar. E é muito bom, porque a gente se considera uma família. É uma família que ajuda outras famílias, realmente. E é muito importante para a gente. É muito gratificante todo esse trabalho que fazemos. Os fãs terezinenses da banda Teatro Mágico também estão conectados com a solidariedade. Através da fanpage do grupo, eles interagem e marcam encontros solidários. Eu comecei com uma fanpage do Teatro Mágico, que é uma banda de São Paulo. E aqui em Teresina a gente soube que vai rolar um show em novembro. E aí a gente teve a ideia de montar um camarote. Como eu achei que ia reunir uma quantidade boa de pessoas, aí eu pensei, por que não a gente se juntar para ajudar as pessoas? É um trabalho gratificante, porque muita gente precisa de ajuda. Muita gente não tem apoio do governo. Então as pessoas ajudando, mesmo que com pouco, já é uma grande coisa. O grupo no WhatsApp ou no Facebook, a gente marca uma data e vem para a Potecabana, faz um encontrão, um piquenique, um lanche. E aí tenta também organizar alguma ação social. A conectividade é capaz de tornar o mundo um pouco mais colorido. E esse era o desejo das amigas Amanda e Aline. As duas queriam fazer algo pelo próximo. E o sonho virou realidade com as redes sociais. As redes sociais ajudaram muito, porque ela liga nosso trabalho com o mundo. Ela liga o amor que a gente pode distribuir através de campanhas. Elas podem trazer o amor de uma forma diferente. A gente percebe, a gente sabe que a criança, quando ela está nesse momento de tratamento do câncer, ela fica isolada da família, dos amigos da escola. E esse isolamento é muito ruim, muito traumático para a criança. Então o que a gente faz? A gente procura, através desse projeto, fazer essa interação da criança com as outras pessoas que estão fora do hospital. Então a gente divulga essas crianças, o nome das crianças na rede social. A pessoa visualiza, escolhe uma criança e aí ela escreve para aquela criança. E aí essa criança recebe a carta, recebe a lembrança, o presente, e a criança responde a pessoa. E aí ela faz essa amizade. Faz uma rede, a gente cria uma rede de amizade entre as crianças e as pessoas que estão fora do hospital. A tecnologia afasta muitas pessoas. Mas no nosso caso, a gente está nos aproximando e fazendo com que a gente ajude e faça o bem a quem mais precisa. A conexão é muito importante, né? E através dela que a gente consegue interagir com o grupo, combinar todas as ações. Então é o meio mais eficaz para a gente. É a conectividade. A internet tem nos proporcionado isso. Porque a maioria dos integrantes são estudantes. Nós não temos como, não teria como fazer essas ações por conta própria. Porque não temos como nos custear. Então a rede social, ela é a forma de fazer isso. A gente promove, as pessoas nos ajudam e a gente consegue fazer esse termédio aí. Consegue a doação e leva até a pessoa que está precisando. E alguns amigos estão apoiando. Tem gente que conheceu, vê a nossa publicação no Facebook. Aí comenta lá, ah, eu vou ajudar vocês. Passa aqui em casa e vem pegar. Eu vou deixar na tua casa onde eu encontro. As pessoas vêm no Facebook e aí elas se dispõem a ajudar. Eu vou deixar na tua casa.